Olá, alunos e alunas, tudo bem? Na unidade 3, que trata sobre alfabetização e letramento, nós pudemos conhecer alguns métodos de alfabetização e como cada um deles contribui nesse processo de alfabetização e letramento. Preparei um material para vocês para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Vamos ver? Então, vamos conversar sobre os métodos de alfabetização. Qual é o ponto de partida para encaminharmos o processo de alfabetização? Então, é necessário que nós saibamos a distinção entre os métodos analíticos e sintéticos. Cada um dos métodos, tanto o método global, o silábico e o fônico, eles trazem unidades mínimas de análise em relação à fala e à escrita. Além disso, nós podemos estar estimulando esse processo por meio do método multissensorial ou também do método tradicional. O método sintético, como o próprio nome diz, ele sintetiza. Então, ele parte de unidades menores, no caso das letras, para o todo. Então, são ensinadas primeiro as letras, para depois as sílabas e depois as palavras. São os métodos sintéticos. Somente após, então, a introdução dessas unidades mínimas, ensina-se as unidades maiores, formando as sílabas, as palavras, as frases e os textos. Já o método analítico, são apresentadas unidades de significado. O que é isso? Que tenha significado, sentido para a criança. Sem um foco sobre as unidades menores, sobre as letras. Ele já vai para o todo, com unidades de significado para a criança. Então, são apresentados assim. A unidade menor, com relação à fala explicitamente apresentada. Por exemplo, se nós formos ensinar sapato para criança. Então, nós vamos falar para ela o Sá de sapo, o P de pato, o T de tomate, o S de sino, o A de amor, o P de pena, o A de anita, o T de tênis e o O de ovo. Certo? Então, a unidade mínima aqui precisa ter sentido, significado para a criança. Já no método fônico, ensina-se a correspondência grafofonêmica para desenvolver as habilidades metafonológicas. Então, ensinar a correspondência entre as letras e os seus sons. Por exemplo, a letra B. O nome dela é B, mas o som que ela faz não é B. Só vai fazer o som de B, se eu juntar a letra B com a letra E, né? Então, aí nós temos o som de B. Nesse método fônico, também a gente estimula o desenvolvimento da consciência fonológica. O que é isso? A habilidade de manipular e refletir sobre os sons da fala. Como que a gente pode trabalhar essa questão, né? Que a criança perceba e reflita sobre isso. Então, a gente utiliza-se muito de poemas, de parlendas, rimas, para a criança perceber, né? Esses sons da fala. Entre outras tantas possibilidades, gêneros textuais e outras coisas que nós podemos estar estimulando para trabalhar essa correspondência grafofonêmica, certo? O método global, ele se dá pela aprendizagem, pela identificação visual da palavra. Então, existe a associação entre as palavras e os seus significados. Nesse método, a informação contida na unidade total de significado é maior do que a soma de informações contidas separadamente nos elementos menores, né? Por exemplo, mesa. O que é uma mesa? Ah, é um lugar, né? Pensando na escola, onde as crianças colocam os cadernos para fazer suas atividades. Isso tem sentido, tem significado para a criança. Mas se eu juntar o M com o E, o S com o A, essas unidades menores, essas letras, né? Separadas, elas não têm sentido para a criança. Então, ele atende à necessidade da criança, buscando desenvolver sua criatividade, permitindo descobrir os princípios subjacentes à leitura e à escrita, propondo a associação entre a palavra inteira e o seu significado, certo? Cada um desses métodos, né? O método global, o método silábico e o método fonético, eles apresentam uma unidade de análise mínima. Qual que é? No método global, ele traz a palavra, né? Que precisa ter sentido para a criança. O método silábico, como o próprio nome diz, traz a sílaba. E o método fonético, traz a questão do fonema. Além desses métodos de alfabetização, nós podemos estar estimulando a criança de várias formas. O mais comum, né? Que a gente chama de método tradicional, é a gente vai utilizar principalmente a visão e a audição nesse processo de alfabetização. Já o método multissensorial, ele vai trazer outras modalidades sensoriais, como o tato, o aparelho fonoarticulatório, sinestésico. E como que a gente pode trabalhar isso com as crianças? Então, trouxe aqui alguns exemplos. Então, trabalhando a ênfase na audição. A visão, propondo que as crianças escutem os sons da letra, né? Da letra sozinha, da letra nas palavras. A visão, a ênfase na forma visual das letras, podendo usar cores, tamanhos diferentes. A sinestesia, a sinestesia, o traçado, né? Da letra, o movimento, usando letras, setas desenhadas, com texturas diferentes, que a criança possa modelar as letras, riscar ela na areia, no asfalto, na calçada, no caderno, com giz de cera, com tinta, né? Que também já entra essa questão tátil, né? Utilizando diferentes texturas. E a articulação, né? Com ênfase nessa memória. Um diferente do método que vocês forem estar utilizando, e do incentivo que vocês vão dar pra criança, sendo mais, ela é estimulada mais de forma tradicional, ou de forma multissensorial, o importante é que a gente trabalhe na perspectiva da alfabetização e do letramento, né? Nós precisamos alfabetizar e letrar essas crianças. Existem muitos métodos, mas o mais importante é que todas elas consigam se alfabetizar e letrar ao mesmo tempo. Legenda Adriana Zanotto